Diaia mandou ir à Bahia, sua Bahia é terra, para ver sua magia, sua lagoa, sua história sobrenatural, que a Mangueira traz pra este carnaval. Ah, amigo do Jamelão? Foi muito amigo dele, foi muito amigo, muito amigo. Nos dávamos bem, toquei muito com ele, comecei a tocar com ele, eu estava com 12 anos, ele me chamou pra tocar com ele, eu era puxador do samba na Mangueira com ele, é a época que ele viajava muito e eu que segurava lá pra ele, ele não queria deixar ninguém cantar, só queria que eu cantasse. Nós cantávamos sambas de todo mundo, todos os sambas da escola, nós cantávamos sambas de enredo principalmente. É um samba que eu gosto muito, é de 100 anos de liberdade, que é do Jurandia, é do Turco, e Jamelão cantava também. Fala. O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei na verde e rosa da Mangueira. Será, será que já raiou a liberdade, ou que foi toda ilusão? Será, será que a lei áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade, onde está que ninguém viu? O sul, não se esqueça que o negro também construiu a riqueza do nosso Brasil. Percute, percute ao Criador, percute ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do aço e de dar ser bala, preso na miséria da favela. Percute, percute ao Criador, percute ao Criador, quem pintou esta aquarela, livre do aço e de dar ser salada, preso na miséria da favela. Sonhei, 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 sumi dos pão alho, a tristeza do negro acabou, foi uma nova redenção, Senhor. Sigo, senhor, exaludando bem contra o mal, contra o mal que tanto sangue derramou, contra o preconceito racial. Sigo, senhor, exaludando bem contra o mal, que tanto sangue derramou, contra o preconceito racial. O negro samba, o negro joga a capoeira Ele é o rei na verde rosa da mangueira O negro samba, o negro joga a capoeira Ele é o rei na verde rosa da mangueira O negro samba, o negro joga a capoeira Ele é o rei na verde rosa da mangueira